Para o fiche de ti, começamos por colocar um molho de coentros grosseiramente picados num copo triturador. Juntamos 2 dentes de alho picados cortados ao meio, uma malagueita amarela picada, 2 colheres de sato de sumo-limão e 1 colher de sopa de azeite. Trituramos tudo. Para esta sopa colocamos num tacho 1 litro de caldo de peixe. De seguida adicionamos talos de coentros, 2 batatas picadas, 1 inhame picado e a parte mais branca de um cebolo também picado. Numa frigideira antiadreante sem qualquer gordura, tostamos uma banana verde da madeira cortada ao meio. Temperamos uma dourada já cortada em cubos com sal e juntamos ao tacho e tapamos. Entretanto, picamos a parte de cima do cebolo. Para servir, num prato fundo colocamos a sopa, de seguida a pasta de coentros, o cebolo picado e a banana da madeira. A maior contradição que esta é quase impossível.